As madrugadas do SBT serão mais quentes com o novo programa de Marília Gabriela. Gabi, quase proibida, terá entrevistas e eventuais debates sobre sexo. A nova atração vai ao ar toda quarta-feira, à meia-noite. Ele deixa você mais relaxado. Os homens pensam demais no assunto. Já as mulheres também. Como jornalista, eu acho uma delícia falar sobre um tema que ainda é tabu na sociedade. Surgiu a ideia, uma vez eu sempre me interessei, óbvio, por sexo. Sou da geração que deu o passo. Sou da geração dos 60, da pílula, da emancipação feminina. Agora, um dia visitei um museu de sexo em Nova York e fiquei muito curiosa com a riqueza do tema, com a abordagem tão variada, mundo afora, desse mesmo tema, que é um tabu e ao mesmo tempo é a fonte de vida, é tudo, é tudo. Então eu comecei a formatar na minha cabeça um programa que falasse de sexo e depois, agora, só agora, nove anos depois, eu consegui um espaço na televisão aberta que é aqui no SBT e é por isso que ele vai ser estreado. Vai ser nada proibido? Nada proibido. Acho que, quando eu digo quase proibido, é para dar uma sensação de segurança premissora. Mas eu acho que sexo bem conversado, ele não tem nada de proibido. A não ser quando se fala de criminalidade no sexo e isso também é um assunto para ser discutido. Com certeza. Agora, você teve estreia com o Ney. Terão outras personalidades e sempre uma personalidade em cada edição? Às vezes, mais de uma e não necessariamente personalidades públicas, notórias, mas gente desconhecida do grande público, mas que possa discutir temas apropriados, temas propostos e debates eventualmente. E eu vou começar com personalidades para chamar a atenção do grande público. Gabi. Quase proibida. No SBT.